Esse é o trabalho de ter os conjuntos, então meio que o mínimo que eu posso falar de conjuntos antes para fazer algum sentido é isso aqui, você tem o universo dos conjuntos, que parte do vazio, aí você vai fazendo partes, tudo mais tal, meio que como uma espinha dorsal a gente tem os ordinais, que são os representantes das boas ordens, digamos assim, são a continuação natural daquela construção dos naturais, que o vazio é o zero, o 1 é o metade de zero, mas você segue fazendo isso, você consegue todos os ordinais, entre os ordinais, caras destacados são os cardinais, esse capa aqui é um cardinal, porque ele é o primeiro que tem um certo tamanho, porque qualquer ordinal menor do que ele não tem injeção com ele, tá certo? Então, no começo do século XX a galera chamava os cardinais de ordinais iniciais por conta dessa propriedade, eles são os primeiros que criam um certo tamanho. Bom, o conjunto dos números naturais como ordinal é ômega, como cardinal é alf0, tá? E a gente tem o treino de Cantor que garante que um conjunto é sempre menor que o tamanho das suas partes, né? E aí as partes de ômega, partes dos naturais, é o 2 alf0. Então, que alf0 é menor que 2 alf0, ninguém tem dúvida, tá? A grande pergunta é se ele é o primeiro que é menor, tá? Porque existe um cara que é chamado como ordinal ômega 1, como cardinal alf1, e a grande dúvida é, ele bate aqui? Será que esse alf1 coincide com a cardinalidade da reta? Desse jeito aqui você pode pensar no enunciado original de Cantor, o enunciado original de Cantor é assim, você pega a reta e pega um conjunto infinito, ou equipotente aos naturais, ou equipotente à reta toda. Não haveriam conjuntos intermediários, tá? Porém, é consistente, tá? Existem modelos nos quais esse primeiro ordinal não enumerável, o primeiro cardinal não enumerável fica aqui no meio, tá? Essa perguntinha aqui não é que a gente não sabe, né? A gente já sabe o que acontece, o que acontece é que é independente. Tem modelos que valem uma coisa e tem modelos que valem outra, tá? E a hipótese do contínuo é você achar que é essa igualdade que vale. Você falar que o primeiro cardinal não enumerável é a cardinalidade da reta, é a hipótese contínua, hipótese, e assim, né, se vale CH, uma coisa que a gente vai fazer aqui algumas vezes é que eu posso escrever a reta indexada por ômega 1, que é esse primeiro ordinal não enumerável. Aí, como o primeiro ordinal não enumerável é exatamente o conjunto dos ordinais enumeráveis, uma coisa bonitinha, né? Tem uma série de construções que você pode fazer aí, conforme você caminha, quem você deixa para trás é enumerável. Aí tem um monte de coisa que pode ser feita que não é o que eu vou fazer hoje, tá? Bom, não sabe como é que vai ser. Bom, então, esse aqui é o primeiro trabalho que eu fiz assim, numa tradição muito brasileira de lógica, porque o Encontro Brasileiro de Lógica, que eu já adianto, vai ser em Salvador em 2021, um ano e meio, um pouco mais, aí. A Sociedade Brasileiro de Lógica, ela tem pesquisadores de filosofia, pesquisadores de matemática, pesquisadores de computação e, acredito, não todo mundo se conhece, todo mundo se entende e a gente faz um encontro grande, tá? E esse trabalho aqui, ele tem a parte de matemática, tem os problemas, eu vou provar e tal, mas é bacana que eu consegui criar experimentos mentais para deixar a coisa mais divertida. Eu vou tentar divertir vocês aqui, né? E esses experimentos mentais chamam a atenção tanto de filósofos como de cientistas da computação. Tá? Então, eu dedico esse trabalho à comunidade brasileira de lógica. Ok. Que aí tem o Hercules para representar o pessoal de forma. Obrigado. Então, vamos lá. Esse trabalho investiga problemas que podem ser vistos como experimentos mentais. Para expor esses experimentos de uma maneira divertida, eu vou fazer uma identificação ad hoc, é só agora, tá? Não vou falar que isso é sempre assim. E é mais por questão estilística, porque o experimento tem que ser interessante, chamativo. Mas é claro que em algum momento aí eu vou usar para fazer algum argumento, porque não tem escolhas ingênuas na ciência, né? Então, a identificação que a gente vai fazer é arbitrariedade e aleatoriedade, tá? No seguinte sentido, quando eu imaginar que eu estou pegando um objeto arbitrário, uma coisa para qualquer X, N, né? Isso é arbitrário, né? Eu vou estar assumindo que não tem nenhum padrão envolvido e que todas as saídas possíveis são imprevisíveis porque obedecem uma mesma distribuição de probabilidade, tá? Então, só por hoje, nos próximos 20 minutos, vamos associar aleatoriedade com arbitrariedade, tá? Aí entra a computação, né? Quando você está em computação, você gosta de comparar a dificuldade de certos problemas. Será que eu consigo dar um problema? Se eu sei resolver outro, será que esse outro que eu sei resolver me ajuda a resolver aquele? E aí tem essa noção de redução, né? O que é redução? Se A e B são problemas, A se reduz a D. Se existe uma transformação que pega instâncias de A, né? Uma instância específica de problema, e aí leva a uma instância equivalente de B, tá? No sentido de que essa solução de B me dá uma solução de A. Aqui eu estou usando uma versão que aparece em alguns livros que é só uma implicação. Algumas pessoas acham que redução teria que ser somente C. Aqui só implicação para mim já basta, tá? E aí a gente fala que A reduz a B, aquela ordem lá, e aí a gente fala que B é tão difícil quanto A, A é tão fácil quanto B, ou que eu prefiro A é tão simples de ser resolvido quanto B, tá? Porque na verdade se você sabe resolver A e tem a redução, tá? Você vai conseguir fazer a coisa. Uma contrapartida matemática, não vou dizer que é A contrapartida matemática, mas uma contrapartida matemática, que é essa noção, é dada para uma categoria, que é um tipo simples de uma categoria criada pela brasileira Valéria de Paio, que é minha colaboradora também, que eu sou muito amiga, e os morfismos dessa categoria são conhecidos também como conexões de Galop-Tutty, tá? Que é uma terminologia de Peter Voitas, tá? Esse PV inclusive aqui é Voitas, é, não, você paga Voitas ou se você preferir Peter e Valéria, então dá certo dos dois jeitos, tá? Bom, essa categoria vem sendo aplicada em tantos conjuntos já há algum tempo, nos anos 90 Andréas Blas fez muitas pesquisas sobre isso, tá? E recentemente eu tenho feito minhas coisinhas aí, trabalhando ou com Valéria ou trabalhando sozinha, tá? Quem é essa categoria, né? Categoria, darei uma palestra só sobre isso, né? Enfim, que aí teria gente melhor do que eu para falar, mas categorias são objetos e morfismos, você pode pensar que são pontinhos e traços que obedecem lá, as coisas que a gente pensa que as funções obedecem, tem composição, inverso, tá? Bom, então os objetos de PV, que é essa categoria, são triplas, tá? A e B são conjuntos, é uma relação de A e B, e eu tenho certas restrições que eu chamo de condições MHD, que é MUR, RUJA e DESAMANHA, e são essas três aqui, ó. A e B são não vazios, e tem tamanho não maior que contínuo, o tamanho da reta. Para todo A em A tem um B em B tal que A e B, tá certo? Mas não é o caso que exista um B em B que todo A se relacione com ele, para todo B existe um A que não é o caso que A e B, tá? Contando cenas dos próximos capítulos, como é que o André Asglas, que é esse grande pesquisador aí da área, interpreta isso aqui? Em geral, a interpretação é problemas e soluções, ou perguntas e respostas, tá? Eu vou fazer por problemas e soluções. Então, cada objeto representa um certo tipo de problema, tá? A são as instâncias do problema, os inputs que você recebe, digamos, tá certo? Aqui são as instâncias do problema. B são as possíveis soluções que você quer que resolvam o seu problema. E E é o cara que diz que, por exemplo, aqui, B resolve A. Então, a relação é ser resolvido por, né? A é resolvido por B, tá certo? Então, essa é a ideia dessa categoria. E como é que são os morfismos? Eu já desenhei aqui para ficar sempre. São os mesmos morfismos de Dial-2, Set-Soft, que é a categoria da Valéria. Então, um morfismo de O2 para O1 é um par de funções, tá? É uma FI que desce, eu falo, vai de A1 para A2, e uma FI que sobe, de B2 para B1, tá? Lá tem que ir, o morfismo é daqui para cá, mas a primeira flecha vai de sentido contrário. Isso aí a pessoa demora um pouco para acostumar. E aí tem, assim, você tem isso, e o que define ser morfismo, né? Tem que satisfazer isso daí, ó. Para todo A em A1 e para todo B em B2, se você tem Psi de A e 2B, se você tem B relacionada com Psi de A desse jeito, quando você subir, você vai ter A em A1 e Psi de B. Tá? Isso aqui eu não vou apagar a hora nenhuma. Isso aqui é o meu ganha-pão hoje, tá? Os morfismos induzem uma ordem, que é a galota aqui, pré-ordem, verdade, não é uma pré-ordem, não é uma simétrica. E aí eu vou dizer que A1, Gt, se reduz ao A2, se tem o morfismo de O2 para A1, que é essa disposição aqui, perdi meia hora para digitar, podia ter feito no quadro só, né? Então aqui está a coisa que eu já falei um pouquinho, né? Blas identifica cada objeto com problema, ou tipo de problema. A são as instâncias, B são as possíveis soluções, que E marca a relação de R resolvido com isso. Ok. Então realmente você está medindo complexidade aqui. Se você considera essas funções aí, o que acontece? Os problemas daqui, eles são tão fáceis, eles são... Você pode reduzir o ato de resolver esse problema para resolver esse cara aqui. Então aqui, A1, G2 ou A2, né? Porque você pega o problema. Ah, esse aqui não sei resolver, mas eventualmente você tem o campeão mundial dessa solução aqui embaixo. Aí você manda um e-mail para ele, Se o cara resolver, e se ele for legal, ele te manda um e-mail com a resposta. Tá? Então eu tenho um problema aqui, Eu reduzo o problema a resolver aqui, E posso subir para uma solução que eu queria no começo. Tá? Tá aí de novo, meia hora para digitar, né? E é isso aí. Se B é uma solução de Psi de A, então Psi de B resolve A. Aí eu vou jogar isso daí, agora vem a parte que eu vou tentar divertir vocês. Eu vou jogar isso aí em duas famílias de problemas de incidência. Você pode pensar que são desafios também. Você é desafiado a fazer uma certa coisa. Tá? E nos dois casos, para você resolver o problema, ou ganhar a aposta, ganhar o desafio, Você tem que dar uma resposta apropriada, mas aleatória. Por isso que eu desenhei essas cestinhas aqui, que são de exercício de probabilidade, né? Ah, aqui estão as bolinhas azuis, aqui estão as bolinhas vermelhas, né? Não. Nessa jarra estão todos os números reais. Tá? E aqui estão todos os subconjuntos enumeráveis e infinitos da reta. Tá? Aqui estão todos. E eu, na cara de pau, vou ficar metendo a mão aqui e pegar caras aleatórios, Que eu estou identificando com arbitrários, tá? Então é uma visão meio de probabilidade aí também. E aí você também pode achar que isso é um jogo de uma rodada entre dois jogadores, Fica um aqui e um aqui, aí fica querendo ver quem ganha e quem não ganha, tá certo? Aí, quem é C1 e quem é C2? Aí vamos ver o que vocês acham, qual que vocês preferiam jogar. Essa é a ideia, tá? Jogo C1. Então, começa com o número real X. Então, digamos que o jogador 1 pegaria um número real X aqui. E o jogador 2 tem que pegar um subconjunto da reta enumerável A. E aí, quando que o 2 ganha, né? Quando o seu X aqui pertence a esse conjunto enumerável que você pegou. Tá meio difícil, né? Se eu fosse colocar dinheiro aí, talvez eu não colocasse dinheiro aí, né? Então, poxa vida, vou pegar um número real e aí vou pegar um conjunto enumerável. Enumerável tem medida nula, probabilidade zero dentro das probabilidades, né? Então, como é que vai acontecer que esse cara esteja aqui, né? Você vai preferir muito mais do que esse aqui, ó. Como é que é o problema C2? Você pega um subconjunto enumerável infinito, e aí depois o que você espera que aconteça é que o númerozinho, o subconjunto enumerável infinito, e aí depois você espera que o númerozinho que você pega aqui não pertença ao conjunto enumerável. Melhor, né? Você pega o conjunto enumerável, ele é pequenininho, né? Aí, a ideia que se tem, quando você pegar o número real X aqui, esse X não vai estar em um lugar, né? Então, se você fosse para escolher dinheiro em qual desafio jogar, possivelmente você ia preferir o desafio 2, C2. Lá pelo fim da palestra, eu vou argumentar que, na verdade, se você quiser começar aqui ou começar aqui, dá para pensar em pegar os dois ao mesmo tempo e ver o que acontece e tal. Mas, Samuel, a palavra aleatória, né? Speak Randomly, isso tem significado informal, né? Sim, eu falei no começo da palestra. Sim, sim, não, isso aqui é um experimento mental. Isso aqui é um experimento mental. Isso é um gatinho de Schrödinger para deixar a pessoa interessada em estudar o que realmente tem por trás. Você pode remover essa palavra randomly sem mudar o... Sim, sim, não, isso aqui é um experimento mental. Isso aqui é só para deixar as pessoas impressionadas. Eu estou aqui como mágico, não como matemático. Bom, aí, o que acontece? C1 e C2 podem ser identificados, naquela maneira de pensar, com esses objetos aqui. R, subconjunto, senumerável e infinito, pertence. Ou seja, cada número real é uma instância do problema e a solução seria pegar um enumerável que o X pertence a ele. Esse seria o problema C1. E aí, o problema C2 seria esse aí. Subconjunto, senumerável e infinito, R, não pertinência reversa, vai? Aí, você pegaria um subconjunto enumerável e infinito, e aí a solução seria um número real que não pertence a esse enumerável e infinito. E aí, como eu fiz aqui nos últimos cinco minutos, alguém poderia defender que, pelo menos intuitivamente, os problemas C2 são mais fáceis de resolver que os problemas C1, porque se A é enumerável, é nulo, ser um elemento de A devia ser um elemento muito raro e tal. Então, deveria ser, ou ao menos alguém poderia, ouvivelmente dizer que deveria ser, é muito mais fácil pegar, randomly arbitrar ali para mim a mesma coisa, o número real que não está em A, ao invés de fazer essencialmente o oposto. Bom, aqui começa a coisa impressionante. O que a gente fez? A gente usou essa categoria para comparar as complexidades desses problemas, e essas comparações estão relacionadas, assim, com o fim da transconjunto, que é a opção da escolha e a hipótese do contínuo, mais que a hipótese do contínuo, e os resultados principais são os seguintes. Trabalhando com GT Reductions, dentro de ZFC e com liberdade total de escolher essas funções aí, que aí um cara de computação poderia reclamar, porque a função deveria ser construtiva, não sei o que, não, estou fazendo de conta que eu como jogador, eu posso usar ZFC com toda a força, e aí realmente a gente vai mostrar que os problemas de C2 são mais, pelo menos tão fáceis de resolver quanto os problemas de C1. Então, realmente você tem uma redução que fala que o C2 é mais fácil. Porém, você considerar que os problemas de C1 têm exatamente a mesma complexidade dos problemas de C2, ou seja, um problema sempre pode se reduzir a outro, isso é equivalente à hipótese do contínuo. E aí, bom, essa coisa que eu falei no começo, que tem modelos que valem CH e modelos que não valem CH, é o famoso, e aí o Hércules falou ontem, né, consistência, independência, a hipótese do contínuo é independente dos axiomas até os conjuntos. É a mesma coisa que acontece com o quinto postulado com relação aos axiomas anteriores de Euclides, lá na geometria axiomática. Então você tem toda uma geometria e aí você tem que lidar com as paralelas. Ok? Tem um modelo R2, é que tem uma única paralela, mas aí você vai para o disco de Poincaré e tem infinitas paralelas, né? Que aí são as geometrias não-eutlidianas. Tá? Há quem diga, não é consagrado na literatura, mas há quem fala em teorias e conjuntos cantorianas e teorias de conjuntos não-cantorianas. As cantorianas teriam hipótese do contínuo, as não-cantorianas não teriam. Então assim, se você, há quatro minutos atrás, estava absolutamente convencido que C2 é estritamente mais fácil de resolver que C1, parabéns, você acredita na negação da hipótese do contínuo. O que é verdade é erro. O que é verdade. Discutimos no final, é uma excelente discussão. Na verdade é assim, se você pega a minha carreira, a minha carreira como pesquisadora, a minha dissertação de mestrado, ela pode ser resumida num diagrama que começa no primeiro cardinal não-enumerável e vai para o contínuo, e eu estudei seis cardinais intermediários que qualquer paper meu em algum momento desaparecem até hoje. Então, eu levo a minha vida na negação da hipótese do contínuo. Se um dia decretassem que a hipótese do contínuo é como o axioma da escolha, algo que tem que ser levado como axioma, colapsa tudo, e eu perguntei. Se o novo vídeo tem um serviço de educação, quando responde a diga. Exato. Se o Entraub souber disso e vai colapsar tudo, uma zebra gorda menos. Então, vamos lá. Vamos para a parte técnica. Então, a gente primeiro vai mostrar que realmente C2 é mais fácil de resolver que C1, que é aquele desenho que eu fiz ali. Então, tem um morfismo que testemunha que O2 se reduz ao 1. Então, o problema de C2 são ao menos tão simples de resolver quanto os problemas de C1. E aí, a chave da prova é um teorema entre os conjuntos que fala assim, né? O 2LF0, nenhuma sequência enumerável consegue chegar nele, tá? Com finalidade, que seria o tamanho das sequências enumeráveis, uma sequência que chega lá em cima, né? É não enumerável. Eu só consigo chegar aqui em cima com uma sequência não enumerável. Uma sequência enumerável que eu tente chegar lá em cima, eu vou parar antes. Deixa eu vir para esse lado aqui agora. Então, o que a gente vai fazer? Enumerar R pelo contínuo eu sempre posso fazer, estou com a próxima da escolha. E aí, para qualquer X subconjunto enumerável da reta, né? A reta está colocada aqui como os índices, né? Depois eu olho só para os índices e vou ter o cardinal C. Então, para qualquer X enumerável infinito, o que eu chamo de gama de X, né? Essencialmente, gama de X, ele é o menor cardinal que com certeza é estritamente maior que todos os índices de elementos de X. Então, olha aqui os caras que são de X, os índices vão acumular aqui no momento, essencialmente, vai ter o supremo, supremo mais um. Joguei a coisa para a direita. Esse gama de X está estritamente à direita de X. Está certo? Então, o que a gente vai fazer? A funçãozinha que baixa vai ser associar para cada conjunto X, esse X é uma X, que seria o carinha que tem esse índice, tá? E aí, para cada X, eu sei que todo elemento de X tem o seu índice estritamente menor que um índice desse, porque eu fiz a coisa para a direita aqui. Tá? Está aí. O morfismo vai ser a mesma função descendo e a mesma função subindo, tá? Afirmo que isso é o morfismo, isso é uma maneira de reduzir um problema a outro, porque, né, se você tiver, vamos baixar, se você tiver X, gama X, elemento de Y, o que vai acontecer? Ele vai ser um dos pontos desse Y, vai acumular e o gama de Y vai estar maior, ó. Gama de X é maior que gama de Y, tá? Portanto, quando você perguntar do outro lado, claramente X, gama Y não vai pertencer a X, porque ele está mais para a direita ainda, ó. Ele caiu aqui e o X estava aqui ainda, tá? Então, esse morfismo aqui, essa redução, essa vale o ZFC. Realmente é verdade que C2 é mais fácil de resolver que C1. Tá? E tem a ponta, é melhor fazer um desenho, né? E aí, a desigualdade reversa é equivalente a CH, então o principal teorema aí é esse. Então, as seguintes acertações são equivalentes, a hipótese do contínuo vale a desigualdade reversa, problemas de C1 seriam tão simples de resolver como os problemas de C2, e aí a equivalência, porque eu já mostrei em ZFC que a outra desigualdade vale. Então, falar que vale a reversa ou falar que são equivalentes é a mesma coisa, tá? Então, essencialmente, a gente tem que provar a equivalência entre um e dois. Então, acontece. Hipótese do contínuo implica, posso resolver, reduzir um problema ao outro. Então, assumindo a hipótese do contínuo, eu faço o truque, eu escrevo a reta com o conjunto do X alfa para X alfa, omega 1, para alguma abjeção, entre omega 1 e L. E aí, qual vai ser a função? Eu vou usar a enumeração para decidir a função. Como eu coloquei, depois que estava publicado o paper, eu vi que eu deveria, na verdade, ter feito com menor ou igual a F0 para deixar ser finito também, mas aí já tinha isso, né? Então, assim, o problema do finito é o seguinte. Para um ordinal infinito, eu vou usar esse fato de que para trás é inumerável, porque esse cara aqui é um ordinal inumerável, tá? Então, isso aqui é um conjunto inumerável. Então, o FI de X alfa, nessa função aqui, vai ser todo mundo que tem índice menor ou igual a alfa, tá? Aí, para os finitos, para fazer alguma coisa, eu estou pegando sempre os omega primeiros, tá? Então, o FI de X7 é Xn mais n ômega, são os omega primeiros na minha enumeração, tá? E aí, sei que tem uma coisinha que ajuda depois, né? Os reais indexados por ordinais finitos, né? Indexados pelos naturais, eles são elementos de FI de X, isso para qualquer X, tá? Porque se for infinito, ele vai estar na parte que veio antes, e se for finito, eu peguei todos os naturais aí como conjunto. Aí, de novo, o morfismo vai ser descendo e voltando igual, tá? Então, de novo, você vai ter esse par FI como candidato a ser morfismo, e aí o que vai acontecer, né? Afirmo que é um morfismo, então tem que satisfazer aquela implicação, né? Desço, resolvo e subo. Então, se o X beta não está em FI de X alfa, o beta já é infinito, se ele fosse infinito, ele estaria em todos, né? Então, peguei X alfa e X beta arbitrários, que são o X e o Y, né? Se tivesse mais um randomly aqui, o Vladimir ia dar um salto na cadeira, né? Mas é a brincadeira que a gente faz no começo, né? E, então, com certeza, beta é maior do que alfa, porque se beta fosse menor que alfa, ele pertenceria ao FI de X alfa, né? Aí, com isso, como beta é maior que alfa, o X alfa pertence ao FI de X beta. Então, quando eu subo, está resolvido o problema, tá? Então, com a hipótese do contínuo, eu tenho a redução de um problema ou outro. E por que que, se eu tiver a redução de um problema ou outro, segue a hipótese do contínuo? Pelo seguinte, ó. A gente vai fazer a contrapositiva. A gente vai assumir a negação da hipótese do contínuo e mostrar que nenhum par de funções pode fazer o papel do morfismo, tá? Talvez, antes de fazer isso aí, deixa eu contar para vocês de onde que eu me inspirei para fazer isso, né? Vocês podem pensar de onde que ele tirou essas coisas, né? É o seguinte, nos anos 80, uma temática, acredito que em inglês, Charles, pra mim, cadê o Charles? Freire é inglês? Não, Califórnia. Califórnia? Ah, certo. Esse cara da Califórnia, Chris Freire, ele fez também um exercício mental, tá? O exercício mental dele é muito em cima de probabilidade, tá? O que eu fiz é mais ou menos uma versão para a complexidade, tá? Então a inspiração desse trabalho veio desse trabalho aqui. Pensa assim, ó. Pensa que esse número real não gosta desse. E vice-versa. Né? Então você tem um wish to kill, né? Você quer matar outro cara ali, né? E aí cada um tem um bolso muito grande, eles têm no bolso uma quantidade enumerável e infinita de flechas. Flechas mesmo. Né? Dardos. Originalmente dardos, né? Aqueles que você joga no pudesse, né? Então X vai jogar enumeráveis e infinitos dardos contra Y, e Y vai jogar enumeráveis e infinitos dardos contra X. E a ideia, obviamente, é acertar na cabeça do outro e matar. Ok. O que acontece? De novo, como enumerável é um negócio de medida nula e tal, né? A probabilidade diz que, olha, muito provavelmente os dois vão escapar. Um não vai ser acertado pelas flechas do outro. Tá certo? Ok. Agora vamos para uma situação que ninguém gosta de ninguém. Né? Que desespero, né? Então todos os números reais vão jogar contra todos os números reais ao mesmo tempo. Tá? Isso daí é uma função, você pode pensar que é uma função que sai da reta e vai para os subconjuntos enumeráveis da reta. Qualquer jogo de todos contra todos é uma função que associa para cada um o conjunto enumerável da reta pela queda dos dardos. Tá? O que acontece? Em qualquer jogo desses, né? A gente pode até pensar que tem muita gente que vai empatar o negócio, né? Esse escapa das flechas desse e esse escapa das flechas desse. Um parzinho só. É muito razoável, probabilisticamente, você pensar que vai existir um par. Vai existir um par. Tá? Tal que esse escapou das flechas do outro e o outro escapou das flechas do um. Tá? Poxa vida! Né? Então, você acha que sempre tem um parzinho? Parabéns! De novo, você acredita na negação da hipótese do contínuo. Tá? Essa afirmação é equivalente à negação da hipótese do contínuo. Tá? A parte matemática disso, na verdade, é de Serpinski nos anos 30. O teorema matemático, a parte matemática é de Serpinski. O que o Freiling fez é pegar isso aqui como... É a primeira linha do abstract, gente, sério. Vou dar uma prova filosófica da negação da hipótese do contínuo. Tá certo? É um argumento probabilístico, que todo mundo aceita. Aí, como na palestra minha da semana que vem, né? Axiomas têm que ser auto-evidentes, né? Então, isso aqui, como é auto-evidente, poderia ser colocado como axioma e resolvia a hipótese do contínuo. Resolveu nada, deu só confusão. Aí eu, 23 anos depois, estou querendo entrar na confusão também. 33 anos depois, eu perdi 86. Tá? Então, o jeitinho que eu fiz a volta é bem parecido com esse resultado, que na verdade é de Serpinski, mas com os anos 80, o Freiling... Samuel, nos reais você tem uma quantidade enumerada de elementos. Você escolhe dois, X e Y. Você, pelo problema, você está evitando simplesmente que o X tome uma flechada do Y e o Y no X. Isso. Mas, no momento anterior, você falou que todo mundo ativa em todo mundo. Sim, então. Aqui que está a função. Todo mundo ativa em todo mundo. Não, mas assim eu estou comparando se o X vai ser morto por Y ou o Y morto por X. Se tem outro que matou, não sei. A questão é se existe um par que teve a escapada. Se o cara vai continuar vivo, não sei. Pode ser que o outro acerte. Mas aí parece quase trivial, não é? Porque você tem uma quantidade... Mas aí que está, parece trivial, mas é independente dos axiomas da trilha dos conjuntos. Porque é equivalente à negação da hipótese do contínuo. Como é que é a prova disso? É mais ou menos o que eu fiz aqui. Não é muito diferente. Por quê? Eu tenho que checar que se o contínuo é maior que ela é F1, isso aqui vale. Qualquer parte de funções vai ter um cara que é contra-exemplo por fato de ser mortismo. Vai ter um contra-exemplo que diz que um problema não reduz o outro. Ou seja, fica um negócio parecido com isso aqui. Para qualquer fipsi de R em R infinito vai ter um parzinho que um escapa do outro. Então o que acontece? Eu fixo um subconjunto de R de tamanho LF1. Eu contei a história das dardos para facilitar a explicação disso aqui também. Fixo um subconjunto de R de tamanho LF1. Aí o que você faz? Você faz a união dos dardos jogados por elementos de A. Essencialmente é isso, pensando nos dardos. Aqui você tem um conjunto de LF1 e cada aqui é numerável. Fazendo uma continha de conjuntos, a quantidade total de dardos que foi jogada é menor ou igual que a LF1. Só que a gente supôs que o contínuo é maior que a LF1. Então tem alguém aí que sobreviveu de todo mundo. Tem um Y que sobreviveu de todo mundo. Só que assim, quando você pega os dardos jogados por ele, é uma quantidade enumerável. O Psi de Y, os dardos de Y, é só uma quantidade enumerável. E o A é não enumerável. Então essa diferença é não vazia e aí eu posso pegar um X em A que não está em Psi de Y. A brincadeira fez aí com que Y não tivesse em Psi de X e X não tivesse em Psi de Y. Então a igualdade de complexidade desses dois problemas dá equivalente. Quanto tempo eu tenho ainda? Cinco minutos. Cinco minutos, tá bom. Tem como reformular isso usando ideais, que é uma outra linguagem. Quando eu fiz o trabalho, eu achei que isso aqui era uma curiosidade que eu acrescentei ao trabalho, mas depois pensando, entre 15 e 30 de dezembro eu já vou fazer um outro paper. Isso aqui é muito mais importante do que eu pensava. Acho que é isso aqui que está a valer esse problema. Não vai ter como passar muito aqui. Assim, o ideal de subconjuntos de um certo X é, sob certa forma, uma família de conjuntos pequenos. Ela é não vazia, ela é fechada por pegar subconjuntos. Então, você tem um cara que é pequeno, né? Estar no ideal é ser pequeno. Você tem um cara que é pequeno, subconjuntos de pequenos são pequenos, e união finita de pequenos é pequeno. Você pega duas coisas pequenas e união vai continuar pequena. É o dual de filtro. Filtros são grandes. Os elementos do filtro são grandes. Quando você tem o ideal, você pode definir em variantes cardinais. Esse aqui é o número de cobertura do ideal, que seria a menor subfamília do ideal que cobre o conjunto. Tá certo? E a uniformidade, que esse non, é o melhor tamanho do cara que não está no ideal. Então, o menor tamanho de A que não está no ideal. Quando o ideal é de subconjuntos de R, ou pelo menos tem uma base dessa forma, os objetos, eles dão certas normas. Você pode associar cardinais, que são as normas de um objeto. Então, assim, todo elemento de A tem uma solução em B por aquelas coisas que a gente assumiu no começo. Pega o menor possível conjunto universal de soluções. Um Y, tal que todo elemento de A tem alguém de Y que resolve. O menor tamanho de um conjunto universal de soluções é a norma do objeto. Então, o que acontece? Você tem um método de morfismos que é, se você consegue escrever cardinais nessa forma, se você mostra o morfismo, você mostrou a desigualdade. Essa é a principal aplicação entre os conjuntos, não é a única, mas essa é a principal aplicação desses morfismos naturais conjuntos. Aí, obviamente, se você fizer a equivalência, você vai ter normas iguais. Então, o que acontece? COVD em non-I, você tem um jeitinho de escrever como normas de objetos das categorias. A gente podia ter feito tudo, como eu falei, em vez de trabalhar com os enumeráveis infinitos, trabalhar só com enumeráveis, deixar os finitos jogando também. E aí, essa equivalência, que essencialmente eu mostrei isso, pensando no ideal dos subconjuntos de enumeráveis, essa equivalência aqui implica, pelo método dos morfismos, que CH implica que o COVD em non-I é igual à uniformidade do ideal dos enumeráveis. Só que assim, a gente sabe os valores absolutos desses caras. Esse que é um negócio. Você não pode cobrir a reta por menos do que contínua enumeráveis, e, obviamente, o menor não enumerável tem tamanho LF1. Então, desse jeito que eu fiz, faz exatamente isso. CH é equivalente a esses dois caras ser iguais, só que esse é C e aquele é LF1. Eu fiz com curiosidade na época, mas assim, eu vou brincar e vou mostrar que é a hipótese generalizada do contínuo, equivalente a uma coisa desse tipo. Dá para generalizar isso facilmente. Aqui a parte que eu tento justificar por que eu posso pegar ao mesmo tempo, posso tentar vender como decision problems, problemas de decisão. E assim, aquela coisa de arbitrariedade e independência, por que eu falo que eu posso pegar os dois ao mesmo tempo? Porque são eventos independentes. Pegar um número real e pegar um subconjunto enumerável à reta, são duas coisas independentes. Então, pegar esse, depois esse, ou esse, depois esse, ou os dois ao mesmo tempo, seria a mesma brincadeira, o mesmo experimento mental. Então, na verdade, a gente chega nessa questão, que é o que eu postei no Facebook recentemente, aqui é o Vladimir, em negrito, ainda. Aí, a pergunta é essa, parece que a gente está discutindo isso aí, é um hint or miss game, é um jogo de acerto ou erra. Antes de ser dado o subconjunto enumerável dos reais, o número real X, ambos para serem considerados arbitrariamente ou aleatoriamente, que é a minha identificação. Alguém deveria dizer que seria mais fácil, ou que seria mais provável, que esse número real X errasse o enumerável A, ou alguém deveria dizer que deveria acertar o enumerável A? Ou seja, esse easier se refere à complexidade, e o more likely refere à probabilidade. Então, probabilidade seria mais como o cara dos dargos, complexidade mais como o meu joguinho aqui. Então, acontece, eu vou chegar até o ponto de falar que uma resposta completa para esse problema é independente dos axiomas da transconjuntos, porque é equivalente à hipótese que o contínuo, você me dizer que os dois têm a mesma complexidade. E vou dar um disclaimer, que é tipo, não me critique por isso que eu fiz um disclaimer, nem sei a tradução de disclaimer, boa pergunta. Então, eu declaro que eu não vou muito na coisa de discussão filosófica desses teoremas, mas assim, eu acho que esses resultados podem chamar a atenção de matemáticos, filósofos, cientistas da computação, e aí todas as perguntas que o Vladimir vai fazer para mim, eu jogo para os filósofos e cientistas da computação, porque vai discutir complexidade, probabilidade, aleatoriedade e arbitrariedade, redução, simultaneidade, simetria, para o cara dos dados, a simetria era muito importante, aqui não tem simetria em lugar nenhum, tá? E aí, mais explícito, bom, tem que falar na hipótese contínua da mesma, e falando mais explícitamente, eu não vou defender a tese que os resultados destravados devem ser encarados como algum tipo de evidência contra a hipótese do contínuo, que é o que o cara fez na primeira linha do seu arquivo. Ops! Mas é, né? Esse é o meu momento, Galileu, Galileu, o bom, muito legal. Aplausos! Aplausos!